Vamos então a mais um temazinho, e este sim, o tema mais esperado desta... Não, 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 o tema novo agora, que está a fazer um sucesso, irmão, irmão. Estás, tu estás lindo, não mais a dúvida. Ele está lindo. Agora estou bonito. Vamos a isso. Agora estou bonito, agora estou bonito, De manhã eu bem a ti, fica cheio de ti. Agora estou bonito, agora estou bonito, Hoje sou o que manda, pois agora fico. Irmãozão é esse, irmãozão é? Antes ninguém me olhava e eu andava a pé, Agora com ferrar e não falta mulher, Descansar, mas agora vem atrás de mim, Sou eu que escolho, pois a vida é mesmo assim. Oh, 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 oh Agora estou bonit, agora estou bonit, de manhã eu vou irante e fico cheio de ti Agora estou bonit, agora estou bonit, pois eu sou o que manda, pois agora eu fico Atística é genial e eu andava a pé, agora é conferir a nova de mulher Desprezando-se agora até atrás de mim, se eu me risco depois da vida, é mesmo assim Oh oh, é muito mal bole? Oh oh oh, eu quero me divertir Oh oh oh, eu estou bi sortan或者, oh oh oh, vai vos vá vux portir Agora estou bonit, agora estou bonit, que menem o lá e na fé, desde que saílo é de ti Agora estou bonit, agora estou bonit, hoje eu sou o que manda pois ela fica de ti Agora estou bonit, agora estou bonit, eu quero mange eu Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é Agora estou bonito, agora estou bonito Pois estou brincando, pois agora fico Agora estou bonito Ah, pois estou! A herança é que eu tenho a vida! Mas pronto! Obrigado! Gostou de confetê-la, pessoal! Vou estrear na TV para o próximo domingo! Agora estou bonito!